Meu Brasil, Copacabana, Ipanema E Eduardo Araújo, esse mestre que levanta a autoestima de qualquer um Tem o prêmio Plus Size, a Miss Plus Size Cada uma mais bonita, cada gordinha, lindíssima Uma da terceira idade, melhor idade e a justa idade Estivemos lá e conversamos com ele bem ali na Praia do Leme Eu do Mar Amor Eduardo Araújo, o homem que levanta a autoestima de qualquer mulher O seu calendário já é um must no Rio de Janeiro Senhoras que dão o seu cachê para uma causa maior Posam nuas, mas com todo respeito Ao meu lado eu estou com a Josiane Lira É desfilante de carnaval, é Miss Plus Size, olha que maravilha Você desfilou em quantas escolas? Olha, esse ano eu desfilei em duas escolas, Rio e São Paulo Eu sou pacista Plus Size da Acadêmicos da Grande Rio Já desfilo há quatro anos na escola com esse projeto Que é o projeto de inclusão da pessoa Por ser como eu sou, sempre fui assim, sempre tive um sonho Fui em busca desse sonho, tive a oportunidade, abracei a oportunidade e fui bem recebida O meu projeto é mostrar que não existe diferença, basta você querer Dá uma sambadinha no pé porque, né, porque aí, olha só que loucura Agora, para mim fica até difícil, eu tenho que rodar essas beldades Mas deixa eu rodar você, eu estou baixinho perto dela Dá uma rodadinha, tem que mostrar tudo, lógico Daniele Barbosa, Miss Plus Size, desse ano, 2014 Contente, gostou quando você ganhou essa faixa? Uma delícia, né? Nada melhor do que você ser presenteado com uma faixa do Edu, né? Eu com quantas? Fomos 22, se não me engano, fomos 22 meninas, se não me engano, 22 ou 26? Como é que é o camarim? Tomara que eu ganhe, tomara que eu ganhe É, a gente fica olhando, falando, hum, aquele vestido está maravilhoso, olha aquele cabelo, fica um clima Eu passei super mal, assim, com frio na barriga, até já estou de novo, começo a relembrar, começo a ficar nervosa Como eu nunca compareci, você tem maiô e gala ou só vestido de gala? Nesse foi só vestido de gala Tem muito trabalho como modelo? Comercial? Bastante, cada dia aumenta mais, os trabalhos aparecem cada dia mais, muito casting acontecendo, está bombando Casada, solteira ou está livre? Eu estou livre, minha filha, estou apaixonado por você Casadíssima, com marido maravilhoso e um filhinho delicioso Então não dá, é fiel? Muito, graças a Deus, tem que ser O meu marido também que eu tenho, não tem como não ser fiel, ele é maravilhoso Ele é gordinho ou magrinho? Ele é magrinho, está por aqui, moreno, dos olhos azuis, maravilhoso Dá uma voltinha, básica, dá uma mãozinha Beijinho Beijinho Sou modelo, maniquim de maturidade, por Eduardo Araújo, há sete anos Então facilita mais você no modelo? Isso é bastante Tudo fica vazio, só você, o câmera? Nós, o fotógrafo, o maquiador e o Eduardo Quem escolhe o tema? É uma equipe de produção, da qual até eu faço parte Escolhe o que você vai vestir, não? Não, 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 a equipe de produção decide o tema e o look também Legal, uma linda mesmo a foto, sensacional e é em benefício o calendário? É sempre beneficente para ajudar uma instituição Cada ano a gente escolhe uma instituição e doa mil calendários para a venda e para ajudar a instituição Mara Garcia, é Miss Maturidade, que mês, Mara? Março Março, você escolheu o teu modelito? Ah, sim, tiver mais ajuda, né, de estilista, mas a gente que escolhe Você esse ano é rainha de quê? Não, eu sou, esse ano ainda não, fui rainha das rainhas, né E então eu não tenho mais título para mim Rainha das rainhas é o último Nudes Andrade, 72 anos, qual é o seu mês? Junho Junho, está feliz no calendário? Estou felicíssima, já é a quarta vez que eu saio E o timidez de tirar roupa? Não, um pouquinho só, mas é um trabalho muito bonito que o Eduardo faz E é com, assim, ele, é um, com tanto respeito que eu, 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 eu confiei nele, por isso que eu tirei Selma Buquerque, ser Miss dá trabalho? Dá trabalho, tem que cuidar da beleza, né, cuidar do corpo, da saúde, da alimentação Para ficar tudo em forma, né, nessa idade tem que estar em forma, né Sem Miss Maturidade, 2011, oficial? É, 2011, oficial do Eduardo Araújo Eu vou ser um pouquinho discreto, é tudo natural? Tudo natural, por enquanto, se precisar fazer plástico, eu faço, não tenho vergonha de nada Não mexeu no rosto, nada? Não, está inchado, porque eu fiz implante agora nos dentes, por isso que está inchado o rosto Você é perfeita, perfeita Muita ginástica, eu faço yoga, faço pilates, né, tal, isso ajuda Daniela Ramalho é a Miss Plus Size, cara, oficial, né, 2014? 14, isso O reinado é agora, está sendo? É agora, está sendo Quando é que passa a coroa? Em novembro desse ano, de 2015 Você está fazendo comercial, fotografia, já, não? Não, estou começando agora, acabei de fazer um book E se Deus quiser, agora a carreira vai deslanchar Existe algum preconceito de uma confecção chamar você ou não? Não Você é mais gordinha? É mais difícil comprar roupas, né, a gente está lutando, o movimento policial está lutando para poder isso ser mais fácil A questão de comprar roupas, de ser aceita pela sociedade, né, em si Gracinha da cena, mais uma do calendário, qual é o seu mês? Janeiro, é o mês do meu aniversário Pergunto a todos, é difícil tirar roupa para uma câmera? Olha, para mim foi normal, natural, entendeu? E ainda mais a equipe que é muito boa, é de confiança, entendeu? É tudo numa boa, deu tudo certo Ao meu lado, Eduardo, hoje, o homem que coloca a autoestima das mulheres sempre acima Você desde criança faz isso? Olha, desde criança eu sempre fui muito atento à mulher, né Eu era apaixonado pela minha avó, Otília Antony E minha avó e a avó do Marcelo Antony, né, nós somos primos E a gente tinha um carinho muito grande por ela Porque é uma mulher linda que aos 90, quase 90 anos Usava seus sapatinhos altos, sua maquiagem E ela foi fonte da minha inspiração Agora, o teu trabalho atual, você está dando curso de modelo mariquim ainda? Continua? Isso, continuo São 32 anos no mercado, né Por mãos da grande Elza Soares Tudo começou com essa mulher maravilhosa Aí depois eu fui para a maturidade Onde eu me tornei pioneiro no Brasil Com a questão do curso e o concurso de beleza, né Faça Senhoras do Calendário Que é um projeto super bacana, super conhecido E tem agora as plus size Que eu também me tornei pioneiro no Brasil Com o primeiro concurso de Miss GG O que é a mulher ideal para você fisicamente, Vem? A mulher ideal é aquela mulher que é feliz Fisicamente, cada um tem seu biotipo Então não tem como fugir disso, né? Próximo concurso, quando vai ser? 21 de novembro, vamos estar lá na Casa de Espanha Por favor, vê se esse ano o senhor vai Na Casa de Espanha, no Salão Nobre Quero ser do júri Vamos ser, já é então, amigo Telefone de contato Você é um amigo querido Telefone de contato ou e-mail, pode 2279-3791 E tem meu site Que é eduardoaraujuoficial.com É sempre muito bom estar falando com vocês Gente carioca Minha primeira vez Eu fico muito feliz de vocês darem essa oportunidade Da gente estar aqui falando Então um beijo, sucesso a todos E feliz dia dessas mulheres maravilhosas Obrigado Eduardo, até o próximo evento É isso aí Gente que aloga trazendo sempre gente da melhor qualidade É isso aí Um mestre na beleza Um mestre que acha que qualquer corpo é perfeito O seu, o dele, a da vizinha O que interessa é o interior O interior é muito importante Para mim e para Eduardo Araújo Agora os nossos comerciais Com esse lindo visual Super vídeo produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo Morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 22671634 22476017 E aí